Olá meus amigos, hoje eu vou mostrar o NEPTUNO, que é um FPGA que é produzido na Espanha pelo Antônio Vilena e ele e mais o Matt Smith resolveram me mandar essa unidade aqui para os testes né, então eu vou dar uma demonstrada aqui nele, falar um pouco sobre ele e ver como é que ele funciona. Bom, primeiro de tudo é exatamente isso aqui que eu recebi, a caixinha de acrílico com circuito e mais esse cabinho aqui que parece ser para usar com um daqueles tipo estilo carregador de celular talvez, ou direto na USB do computador, mas enfim, resumindo é uma entrada 5V e uma saída aqui que conecta na lateral direita do NEPTUNO né. Bom, falando sobre ele, aqui a gente tem, dá para ver, ele é um acrílico fumê, bem bonito inclusive, tem um adesivo espelhado, ele é feito com um branco leitoso nas laterais e embaixo um acrílico preto, aqui na saída na lateral direita a gente tem um conector estilo estilo ZX Spectrum parece, a princípio, olhando pelo menos parece, tem um corte à direita à esquerda com quatro, com quatro trilhas né, esse aqui está com cara de ser um ZX Spectrum, um coletor no padrão ZX Spectrum. Não estou dizendo que dá para ligar a interface, estou dizendo que parece ser ZX Spectrum. na frente a gente tem aqui dois DB9, joystick, mais a entrada do cartão micro SD, desse lado de cá a gente tem a entrada da fonte que é 5V que eu já confirmei, um botão estilo rocker né, que é para ligar e desligar, entrada de teclado e entrada de mouse. Desse lado de cá a gente tem uma entrada de áudio, a saída para as caixinhas de som, o alto-falante, aqui isso aqui parece, pelo menos o formato é de uma entrada USB, mas eu não vi nada no código que confirmasse que isso aqui aceitava dispositivo USB, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. E aqui uma saída VGA, a parte de baixo não tem nada, a parte de cima também a princípio não tem nada. vamos dar uma olhada como ele é, vamos tirar aqui os parafusos, vamos dar uma olhada como ele é por dentro. só porque hoje eu resolvi gravar o vídeo tá, o pessoal resolveu fazer obra aqui para assentar um barulho de máquina. aqui né. bom, ok. essas outras partes, aqui tem mais uns parafusos embaixo, tirar tudo primeiro. vai ser mais fácil de olhar. pronto, agora na mão fica mais fácil. bom, isso aqui usa uma placa da Camtech, é P4 CS55F23, é exatamente a mesma placa do do Multicore 2 Plus, que a diferença é que ela foi retrabalhada, a princípio, olhando pelo menos, parece que arrancaram o conector da fonte daqui, e passou aqui para baixo, e aqui esse conector está me parecendo cortado, está com marca de corte. provavelmente cortou para caber na altura, aqui colocou uns suportes de metal, aqui por baixo parece a maioria dos componentes a princípio, aqui dentro, consegue ver o STM, aqui o conector do JTAG, depois a gente vai chegar lá. bom, vamos ver o que tem aqui em baixo. nessa parte de baixo aqui, tem o Wi-Fi, a memória RAM, 2 Mega, esses dois CIs aqui, são a parte serial do joystick, também isso aqui é igual ao Multicore, memória igual ao Multicore, deixa eu pegar aqui o óculos aqui para eu ver aqueles resistores, que ali é o DAC de vídeo, essa parte aqui é o DAC de vídeo, deixa eu ver os valores, está difícil de ver até com o óculos, deixa eu ver aqui na lente, 500, 500, 4K, 10K, isso aqui é uma escada de resistores, o uso é bem tradicional, não tem grande diferença do Multicore, aqui é a saída de áudio, isso dá para ver que está puxando aqui, essa saída do conector verde aqui vem daqui, vem para cá, também isso aqui usa um DAC com resistor capacitor, exatamente igual ao Multicore também, aqui a gente tem uma pequena diferença, isso aqui é da entrada de áudio, isso aqui é feito com um amplificador operacional, esse aqui é um amplificador operacional, tem um capacitor, os resistores, a entrada de áudio é um pouquinho diferente, mas no fim das contas é a mesma coisa, andando mesmo, aqui o shifter é a mesma coisa, ou seja, ele entra, ele faz a leitura do joystick serialmente para economizar pino. bom, aqui a gente não tem, tem aqui uma, ah é o pull up do, aqui e aqui é o pull up do, do joystick, enfim, essa parte aqui, na prática, também o funcionamento é bem igual ao, ao Multicore, isso aqui, é um regulador, é um regulador de 3,3, não sei exatamente o que ele está alimentando, pela posição talvez seja, é, não sei o que ele está alimentando, teria que ver, talvez ele esteja alimentando o Wi-Fi, ele deve ter usado um regulador diferente aqui para alimentar o Wi-Fi, e esse regulador aqui da, essa parte aqui faz a regulagem, de voltagem do 3,3 e do 1,8 e 1,2, que do, do FPGA, essa parte aqui é o regulador dessa placa, e talvez isso aqui, esteja do SD, não sei se agora é do SD e do, Wi-Fi talvez, aqui chutando, sem o esquema não tem como saber né, mas a princípio seria isso, bom, vamos ver aqui, o que a gente tem aqui embaixo, que até inclusive ficou uma dica, para remover esse tipo de, de placa aqui com o conector, você não usa um objeto metálico né, eu vou usar aqui um, um cabo de uma escova de dente, que você, aqui ó, faz um, uma pequena forcinha assim, de cada lado, e você consegue, remover a placa sem, sem maior dificuldade, esse aqui está meio sem espaço, a gente, faz aqui bem na pontinha, bem na pontinha desse lado, a gente vai indo, aqui agora, mais um pouquinho desse lado de cá, de novo, mais um pouquinho desse, e assim a gente vai tirando, mais um pouquinho, ó, saiu, certo, aqui ó, a placa também está retrabalhada embaixo, aqui, tirou um resistor que tinha aqui, e aqui, estendeu o, o JTAG, para poder encaixar na placa de baixo, aí, eu resolvi o meu problema, soldando a placa ao contrário, né, que é esse conector encaixando a placa, e eu não tirei, o, conector original. Nessa parte aqui, a gente tem o, o STM, aqui, para caber na altura, aqui, deu uma, uma ligeira torção nos, nos conectores, é isso aqui, uma, uma certa dificuldade, que eu vejo aqui, talvez seja para fazer atualização, a gravação, do STM, que talvez, o usuário vai ter que tirar, solta o jumper, aí coloca, faz a gravação, solta de novo, coloca o jumper, não sei se, se por aqui, a gente tem um acesso, aí tem que testar ali, para ver se uma pinça, de repente, se daria para pegar o jumper, para tirar e colocar, mas a princípio, parece que foi feito para, para ser assim, tira, tira, coloca, tira e coloca de novo, assim que eu lançar, inclusive, esse, esse STM, usa exatamente, o mesmo firmware, do Multicore, tanto o Multicore 2, quanto o Multicore 2 Plus, quanto o Neptuno, eles usam o mesmo firmware, que é aquele STM, que é código aberto lá, que eu desenvolvi, então, quando eu lançar aí o, quando eu lançar aí o 1.11, é provável, que o pessoal, vai ter um trabalhinho aí, para, para botar isso, para, para atualizar, mas, enfim, não é impossível não, só não é tão simples, vou colocar aqui, essa aí está encaixada, vou fazer aqui um, um testezinho aqui, ver se seria possível, essa pinça aqui não chega, essa pinça aqui é meio, ela tem essa parte abaloada, ela não chega lá, mas bom, enfim, não é esse o, o objetivo de agora, vou montar ele, vou montar ele novamente, e depois a gente faz uns testes na tela, está ligado agora, está ligado agora no, no monitor, vamos ver aqui que, não desespero aqui, bom, meio tradicional aí, esse bootzinho, aqui aparece o menuzinho azul, ali tem um, um texto, numa fonte um pouquinho maior, do que eu usei originalmente, mas aqui a gente tem, core 105, STM 1.10, Neptune FPGA, agradecimento ao Benitos, Benitos é o, Fernando Mosqueira, e aqui mantiveram aqui, a minha assinatura, VTruco 2020, o menu está um pouquinhozinho, ligeiramente mais para baixo, do que o, não sei se dá, percebi que acho que estou cortando, um pouquinho o topo do monitor no vídeo, mas o monitor, o menu está um pouquinhozinho, mais para baixo, do que, do que o, multicore né, bom, aqui, a gente está vendo a lista, de, de diretório né, de pastas, aqui, no final, a gente está vendo, a lista de, de cores né, isso aqui, inclusive são os cores, que eu converti, nesses últimos dias, eles tem a extensão, NP1, né, apesar de, de usar o mesmo, o mesmo STM, é, do mesmo jeito, que o multicore 2, usa a extensão, MC2, multicore 2 Plus, usa a extensão, MCP, aqui, a gente tem a extensão, NP1, para esse, pro Neptuno, e, também esqueci de falar, que o, Unamiga, também usa, usa esse mesmo sistema de menu, e lá, eles tem a extensão, .UA2, Unamiga 2, enfim, pegar aqui, é, pegar esse PC Engine aqui, aqui, o, o carregamento, também, é mais ou menos, igual, né, aqui, a gente dá Enter, a gente fica sem o, o sinal de vídeo aí, por, alguns segundinhos, depois, o core sobe, e a gente pode escolher aí, um joguinho aí, para a gente testar, aqui, PC Engine, aqui, paróides, aumentar um pouquinhozinho aqui, eita, tudo estourado aí, ficou, ficou muito claro demais, no, no vídeo, mas não, tá tão ruim assim não, mas vamos lá, aqui é Select, não, aqui é Start, Start, aqui é Select, opa, isso, bom, não vou ficar jogando aqui, para a gente não, para a gente não perder tanto tempo, mas, é, o funcionamento dos cores, é exatamente igual né, não tem, nenhuma diferença, vamos escolher aqui mais um, outra coisa, download other core, vamos ver aqui no, assim, Mr. Do, que eu converti hoje, tá lá, aí, eu tô convertendo, os dois, tô gerando, tanto o BitStream, do Multicore 2 Plus, quanto o BitStream, do, do Neptuno, da, da semelhança do hardware né, como é muito, muito parecido, assim, é 99% igual, é, basta eu, trocar ali, meia dúzia, meia dúzia de coisa, e já gera um BitStream novo, então, por isso que tá saindo ao mesmo tempo, pro Neptuno, e pro, e pro Multicore, é, aqui, é, quero dizer, como eu tô usando as bibliotecas do, do Multicore, aquelas que o, que o, o, o Augusto Baffa, o Oduvaldo, o, o Roberto Focosa, eles mexeram né, tipo, adicionaram algumas coisas, então, a gente já tem aquele controle, do, pelo joystick, isso aqui eu tô controlando pelo joystick, é, eu posso colocar, colocar, ah, eu fecho, fechei aqui no teclado, eu posso colocar, crédito pelo próprio joystick, ó, e posso iniciar o jogo também pelo próprio joystick, o, enfim, jogar não é meio forte, como todo mundo sabe, vai desligar e ligar aqui, voltar lá o menu inicial o centopeia também aqui, converti, converti outro dia aí, acho que foi ontem nenhum, isso não tem nenhuma surpresa né, é só o arcade do centipede, centopeia como alguns chamam, é isso aí, enfim, acho que os cores em si não tem diferença absolutamente nenhuma né, então acho que é isso, não tem mais muito que falar, assim sobre, vou desligar aqui para não fazer barulho, sobre aquela porta, aquela portinha USB que a gente tinha falado ali, eu esqueci de comentar na hora, mas como a gente não viu nenhum tipo de controlador de CI, não tem um CI de host ali dentro né, então dá para garantir que aquela porta ali é somente um adaptador de teclado na verdade, bom, enfim, isso aí está apresentado, o equipamento está disponível na Espanha na loja lá do Antônio, quem tiver interesse, é só entrar lá e falar diretamente com ele, então por enquanto é isso aí, um abraço. Tchau. 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 Tchau.